Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva nesta noite de quarta-feira, hoje dia 10 de abril do ano de 2024, uma temperatura de 31 graus e a gente começa o nosso programa com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou a Cisera Ugeu daqui e você daí está no ar a nossa resenha esportiva noturna, né, de segunda a sexta. A gente começa aqui também, né, até que um cachorrinho aí do outro lado aí está latindo também, já está participando, dando seu holozinho muito especial, não é isso? Ah, então, merece palmas, né, palmas a todos. Nosso programa aqui começa, né, começa com força total a todos vocês, um grande abraço, muito boa noite aí, vamos ficar aqui durante alguns minutinhos, né, uns 20 minutos aqui na nossa resenha esportiva noturna, estamos aqui para apresentar para vocês sempre o melhor do futebol amador. Galera, hoje eu vou falar sobre um campeonato, olha só, está acontecendo um campeonato lá na Raposa, tá, na Raposa. Vocês sabiam que na Raposa lá, teve o campeonato municipal raposense, sim, é o campeonato raposense que está acontecendo aí. Teve uma rodada agora neste final de semana, que eu já vou destacar aqui, o que aconteceu nessa rodada do final de semana aí. E meus amigos, olha, teve uma super goleada, né, uma goleada de 18 a 0, 18 a 0. Eu acho que é a maior goleada, né, já teve uma goleada maior que essa no campeonato amador, eu até hoje não tenho conhecimento não. Mas vamos começar aqui pela Raposa, olha, neste final de semana lá na Raposa teve os seguintes jogos, pelo campeonato raposense, campeonato municipal raposense. Olha só, começou no sábado, né, começou, não, perdão, começou no sábado, essa é a rodada que vai acontecer na próxima semana. Começou no sábado, dia 6, olha só, lá no estádio Euclides Gomes, às 14 horas o América venceu por 4 a 0. O Ajax e o Milan venceu por 3 a 2, a equipe do Novo Aliança. Lá no campo do Farol, o Talita empatou em 0 a 0 com o Navegantes e o Arautos venceu por 2 a 1, a equipe do Barcelona. Aí no domingo, no estádio Euclides Cunha, às 14 horas o Mirasol perdeu de 5 a 4 para o time do Lyon e o Impacto perdeu de 3 a 1 para a equipe do Unidos. Lá no campo do Itapeua, às 14 horas, a equipe do Onze Brasileiro venceu por 1 a 0, a equipe do Valeu Moleque, às 16 horas, o Juventus empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid. No campo do Farol, às 14 horas, o BFC venceu por 3 a 2 a equipe do Guerreiros e o Sem Coragem, por 4 a 3, venceu a equipe do Tubarão. Já no campo do Cumbique, que é a praça principal lá, dessa competição inclusive, a equipe do Progresso perdeu de 2 a 1 para a equipe do Nova Geração e o Boa Esperança perdeu de 2 a 0 para a equipe do Pocinha. O Boa Esperança 2, venceu por 2 a 1 a equipe do Veteran da Raposa e a grande sensação foi no jogo da Dede 6 horas. A equipe do Onze Amigos, olha só, a equipe do Onze Amigos venceu por 18 a 0 a equipe do Arsenal, ou seja, todos os jogadores e os reservas marcaram gols, né? Rapaz, incrível, né? Eita, rapaz, e aí? E aí, o que que se pode dizer dessa... 18 a 0, né, meu? 18 a 0, 18, grave bem. São 11, né? Então, quer dizer, foram 11 dos titulares, por exemplo, com mais 7 dos reservas, ou seja, todo mundo marcou gol nesse jogo. É pra pela primeira vez, né? É algo inédito, inclusive, né? É algo inédito, que eu nunca tinha... Eu nunca tinha visto uma goleada tão grande como foi essa que aconteceu lá na Raposa. Grande destaque aí, né? Nessa semana, é isso? Mas, mesmo assim, com muito respeito a todos os que perderam, os que ganharam, a goleada que teve, do que ganhou, tá de parabéns, e o que perdeu tem que se recuperar, né? Será que ele vai marcar 18 gols? Bom, aí só depende aí da rapaziada, dos artilheiros, né? Dos caras que estão, é como diz o ditado, que estão com fome de gol, né? Fome de gol, né? Pra marcar, então, e já sair na frente aí, marcando esses gols com essa rapaziada toda aí, que está prontinha aí pra marcar os gols, compensar aí, né? Compensar esses 18, olha só que 18 gols não é muito fácil não, né? Tá bom? Muito bem, então tá aí, foram 18 gols marcados, foi a rodada do final de semana lá na Raposa. Vamos ver agora aqui, do que vai acontecer já nesse, aí no próximo final de semana. Então, no próximo final de semana, no sábado, dia 13, no estádio Euclides Cunha, às 14 horas, tem Mila e Boa Esperança, 2. Às 16 horas, Progresso e Ajax, lá no domingo, dia 14, no estádio Euclides Cunha, às 14 horas, tem Pocininha e América, desculpem aí, galera. E à 16 horas, tem Navegante e Tubarão. No campo do Itapéu, às 14 horas, tem Valeu Moleque, contra a equipe do Lyon, e à 16 horas, tem 11 brasileiros e unidos. No campo do Mirazol, no Mirizal, às 14 horas, tem Mirazol e Boca Junha, e à 16 horas, tem Raça e Impacto. No campo do Cumbique, às 14 horas, tem Talita e Cruzeiro, e à 16 horas, Barcelona e Sem Coragem. No campo do Faraó, às 14 horas, tem 11 amigos e Veterano da Raposa, e à 16 horas, tem Atlético e Boa Esperança, né, meu? É, isso aí, Boa Esperança. Me dá sinal, depois dessa goleada aí, acho que nem joga no final de semana, nem tá descansando. É, porque a paulada que eles pegaram aí, né, de 18 aí, é pra pensar mesmo, é pra refletir mesmo e seguir em frente depois, né? É. Muito bem, ó, a classificação do Grupo A, é, meu amigo Marco Nikita, 1 a 0, olha aí, a classificação do Grupo A tem 11 amigos com 9 pontos, seguido o BFC com 9 pontos, o Mila tem 6, o Esperança em 4 tem 6, em 5, o Veterano da Raposa tem 6, e o Nova Aliança tem 6, e Guerreiros tem 0, e o Assinal também tem 0. É, é a classificação do Campeonato Municipal da Raposa. Pois é, galera, então tá aí, ó, 18 a 0, né, meu? 18 a 0, repetindo, é algo, algo fantástico, né? Bom, virando a página, vamos agora para a Vila Esperança, que nesse final de semana, olha só, nesse final de semana, lá na Vila Esperança, vai ter aí um jogão de bola, que vale título também, né? Nós vamos conhecer dois campeões nesse final de semana. É, lá na Vila Esperança, é a vez do Verdão, enfrentar a equipe do São Jorge, às 9h30, lá no estádio, do estádio do Verdão, é a final da Copa Integração Zonal BR, lá da Vila Esperança, que tem a coordenação aí do professor Dilso, ou careca, né? Ah, é o grande Marco Nikita, meu nobre companheiro, você está nos acompanhando de onde? Qual é o seu bairro? Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? Grande abraço aí para você. Pois é, então, Departamento Autônomo de Desporto da Vila Esperança, aí comandado pelo nosso querido Dilso, ou Dilso, o careca, vai ter Verdão e São Jorge, num jogão de bola, que vai acontecer já, neste final de semana. Lá no alto do Itapiracó, neste final de semana, a cobertura aqui desse amigão de vocês, a Cisaraúja. Vamos estar lá para levar as emoções para vocês do que vai acontecer do jogo que envolve a equipe do dois bairros importantes aí, né? Que vão estar na luta para saber quem vai levantar, quem vai sair de lá alegre com a taça de campeão. De um lado, é a equipe do Juventude, do Juventude aqui da Coab, e do outro é a equipe do Canarinho, equipe do Canarinho, ali do Espaço Gula Gute, meu amigo Fernando, um grande abraço. E tem o Canarinho ali do Terra Livre. Então, a grande emoção é neste final de semana, e eu vou estar lá para levar para vocês toda a emoção do que vai acontecer ali. Quem você acha que vai ser esse campeão aí? Quem você acha, hein? Quem é, hein? Quem? Galera, vocês já viram falar do mais novo, o mais novo ponte aqui da cidade operária? Pois é, o mais novo ponte da cidade operária é aqui, o Gula Gute, né? Próximo, ao lado do estádio Rosiana Sarney. É ali que você vai fazer aquele happy house nos finais de tarde, final de semana, curtindo aí e vendo aquele bom futebol. E, claro, né? Aquele bate-papo com o nosso querido Fernando, né? Uma grande pessoa, está lá para te atender da melhor maneira possível, sempre com aquele jeitão mesmo agradável de sempre cativar as pessoas para, então, oferecer todos aqueles produtos bacanas que ele tem. Você vai fazer aquele happy house bacaninha, né? Aquela cervejinha gelada, tal, olha, e curtindo aquele futebol. Bacana? Bom, meu amigo Paulo Washington, um grande abraço. Então, galera, é nesse final de semana, ali no campo do Penharol, lá no alto, no alto do Itapiracó, vai ter esse jogão de bola entre o Canarinho aqui da Terra Livre e a equipe do time do Juventude, a equipe do Juventude, do Juventude ali da Coado. Bom, ó, é o seguinte, vai começar aqui, tá? Já estou recebendo aqui uma nota, que está tudo pronto aí para começar no dia 5 de maio o campeonato ali da Vila Luizão, tá? O campeonato da Vila Luizão. O campeonato da Vila Luizão aí, comandado do nosso querido Luiz Carlos, tem a chave A, vai ter Guarani, Galácticos, Olho d'Água, Alcatrão e Desportiva. No grupo B tem Juventude, Inter de Missão, Osboleiro, Novo Angelim, Balança Rede. E no grupo C tem Internacional, Cachorro Louco, Grêmio da Vila e Vila Real. A rodada vai começar, sim, lá no estádio da Vila Luizão, no dia 5 de maio. Às 8 horas tem Guarani e Galácticos, às 10 horas, Olho d'Água e Alcatrão. Às 14 horas tem Juventude e Inter de Missão. E às 16 horas tem Osboleiros e Novo Angelim. Olha, eu quero mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Zé Grandão, ali no bairro Santo Antônio. Tem também o Luiz Carlos na Vila Luizão, o senhor Francisco José na Vila Sarney, grande Nestor ali no Recanto Fialho. O Recanto Fialho também já está numa competição lá, que está chegando, já está finalizando lá. Também quero mandar um grande abraço para o meu amigo Serpa, ali no bairro do Olho d'Água. Meu querido amigo Ildemar, sim, Ildemar aqui no terminal da Coab, aqui do São Cristóvão, ele está na atividade. Aí ele me acompanha, quando dá esse horário aqui, ele já se liga lá para ver aqui as nossas matérias. Pois é, olha, galera, é só você acompanhar nosso canal aqui do Instagram, nós também estamos em cadeia com o YouTube e também com o Facebook, tudo junto. Está saindo todo mundo ali, nós estamos aparecendo. E também, nós estamos também com as nossas matérias do nosso jornal, jornal Itaquibacanga, jornal Extra, jornal Folha do Amador. O jornal Itaquibacanga era para ter saído hoje, mas não saiu ainda, que deu um problema aí na peça da máquina, de uma das máquinas. Mas eu já acabei de receber a informação que eles já receberam a peça e amanhã deve estar rodando, sexta-feira já está nas bancas aí para vocês verem aí, acompanharem tudo do Esporte Amador. Meu amigo Railton, um grande abraço, valeu! Muito obrigado aí pela sua audiência. Grande Railton, esse camarada aí é bom, é vascaíno, né? Ele é vascaíno? Ah, é? Ah, é vascaíno, ah, não sabia. Ah, então de qualquer forma está... Parabéns, né? Meu amigo Railton, um grande abraço, valeu! Obrigado aí pela sua audiência. Olha, domingo também vai começar aí a Libertadores do Futebol Amador. Ah, é Flamengo, vixi! Eu falei Flamengo, hoje tem Flamengo, né? Flamengo e... É pela Libertadores, né? Ah, os Flamenguistas estão todos contentes, né? Sabe que o Flamengo tem que entender uma coisa. Todos os Flamenguistas aí, né? Eu... Quem tem um recado aqui para o Flamenguista é o seguinte. Acho que o único time que ganhou todos os títulos, né? É esse? É esse? Foi o time que ganhou todos os títulos? Rapaz! Esse é o Simão. Ganhou de São Paulo, mas São Paulo também não... Parece que no começo é muito legal, não. Mas precisa... Precisa e vai melhorar, né? Se Deus quiser. Ah, tem que melhorar sim, tem que melhorar. Mas o que é isso? Aí a galera toda fica rindo. Olha, vamos lá. Nesse final de semana, tem também aí o começo, né? O início e a abertura da 31ª Copa Interbarro. Muito bem. Olha só. A equipe do Charques enfrenta a equipe do Saviana lá no estádio. Guilberto Alves lá no Fumacê, no Anjo da Guarda. A partir das 10 horas. Jogo único, né? Abrindo a rodada. E o cumprimento da primeira rodada da fase de grupo já começa no domingo, dia 21. Muito bem. Um grande abraço, meu amigo. Grande Manil Tomelo. Valeu. Rapaz, Ivanil Tomelo botou aí uma nota, tá? A respeito de um jogador, de... Parece que são 10 jogadores que tiveram problema com a arbitragem em jogos anteriores. Aí foram cancelados de não participarem dos times que vão participar da Copa Interbarro. E dentre eles, tem um cara aí que eu tenho o maior respeito aí, o maior consideração por ele. Eu sou fã dele, gosto do futebol dele. É um cara que sempre que joga, ele consegue mostrar um grande trabalho. E quando é final de campeonato, ele ainda consegue levantar o título. Ganhou no 29 de abril, aqui no Rezão do Sarney. E também ganhou o campeonato lá da Vila Sarney e da Cidade Operária. Na Cidade Operária, ele ganhou aqui pelo time do 29 de abril. E ganhou também o levantar a taça de campeão lá do americano, lá na Vila Sarney. Estou falando aqui do grande taxinha, né? Parece que ele... Parece que teve um problema aí num jogo que aconteceu lá na grande região de Jussatuba. Pois é. Mas... Eu não sei, ele acho que pode recorrer ainda, né? Ele pode recorrer. Vamos ver o que é que vai dar. Mas o Ivanil Temer já mandou aqui uma nota aqui, né? Estou com... Já estou aqui que... Não está... Não está... Esses jogadores aí da lista dele não estão aptos a jogarem. Tudo bem. Agora é o seguinte, galera. Vamos lá. Vamos falar aqui um assunto que, inclusive, é uma coisa que eu sempre debato sobre isso aqui. Essa questão de agressão árdua. Meus amigos... Parece que é difícil, né? É difícil. Gente, eu sempre digo aqui uma coisa. Os árbitros... O que é árbitro? Acho que eu não sei o que é árbitro. O que é árbitro do futebol? O que é o árbitro do futebol? O que é árbitro do futebol? O que é árbitro do futebol? O que é? Eu entendo que o árbitro do futebol é aquele cara que é convocado, indicado para dirigir um jogo. Qual é o objetivo dele lá? Ele entra como juiz. Ele entra lá para conter. Ô, Jasimão Ribeiro, um grande abraço, meu querido. Boa noite para você. Então, eu entendo que o árbitro, ele entra em campo exatamente para conter. Ele entra em campo para manter o equilíbrio, ele manter a disciplina em campo. Ele entra com autoridade máxima. Não é à toa que o nome dele já está dizendo juiz, né? Acontece que em determinadas situações parece que os jogadores não gostam. Aí, de repente, perdem a cabeça. Aí vem aquela agressão toda. Ô, meu Deus! Eu já acompanhei vários árbitros em agressão. Eu, inclusive, eu tenho aí até um vasto material, vocês acompanharam no canal do YouTube, em alguns árbitros que foram agredidos também. Também nunca foi tomado providência nenhuma. Aí os caras ainda estão lá e estão jogando. Não, aí continua. Bom, então o árbitro, ele entra para... Ele entra e existem regras que são feitas, regras que são preparadas. Existe instituição. O próprio José Boa Ribeiro aí prepara sempre essa turma boa para estar pronta para aquele trabalho que muitas das vezes os caras entram sem segurança nenhuma, mas que precisa sempre de ter o apoio daquelas pessoas, principalmente quem joga. Eu digo sempre aqui. Vou repetir de novo isso aqui. Isso aqui eu estou cansado de repetir. Olha a galera aí da Associação da Casa do Árbitro, hein? É, meu amigo Magno. Um grande abraço! Ó, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sempre digo isso aqui, ó. Vou repetir de novo. Eu digo que sempre aqui no futebol tem três momentos. O primeiro momento é quando todo mundo chega. O cara vai chegando em campo, vai se cumprimentando, vai se beijando. Ó, meu amigo! Ah, aquele abraço para cá! Segundo tempo, quando eles entram em campo, os caras parecem que perdem a cabeça. Nessa hora ele não quer saber quem é quem, não está aqui em juízo. Mas tem que respeitar o juiz, gente. O juiz, esse cara que entra em campo, ele é um pai de família, ele é um trabalhador também, igual a todos que estão em campo. Errar? Erra! Tem erro. Quem é que não erra? Mas tem uma turma lá fora para... Os organizadores da competição, aquela turma toda, vai lá, entra com recurso, briga, não acedece. Ah, sim, mas não partir para a violência. Porque você já imaginou uma... Olha, olha, eu sempre digo uma situação dessa. Eu espero isso aí, nunca ver, eu não quero nunca nem ver, eu nem imagino. Tá? Eu, na minha idade que eu tenho hoje, durante esse tempo todinho, que eu sempre procuro acompanhar, ver e analisar, eu tenho medo de uma vir de fato. O que que é isso? O árbitro vai para o juro, vai apitar. Aí ele leva o filho dele, digamos que ele tenha dois filhos. Aí, ele é agredido lá, por um... Ah, essa agressão. Será que o filho ficaria contente de ver o pai dele apanhar ali, de uma coisa que ele veio para se divertir, que veio para... Para se divertir, não, que ele veio para trabalhar, para ele manter a ordem ali. Será que o filho dele vai gostar? Será que vai? Ele não vai. Aí você já imaginou um caso mais grave acontecer? Eu espero que isso nunca aconteça. Espero mesmo. Aliás, até eu, quando eu vou para campo, antes de entrar, eu mesmo faço a minha própria oração ali, pedindo paz, que o Espírito Santo ajude tudo ali, para que tudo esteja tranquilo ali. Eu procuro sempre ser mais aquele observador. Eu fico mais assim, olhando e tal. Às vezes, tem gente que me pergunta. E aí, quem foi? E aí, como foi que você viu essa arbitragem? Não. Aí foi a decisão dele. Foi decidido, foi decidido. Então, deixa para lá. Então, eu acho que o presidente José Lino Ribeiro está dizendo aqui o seguinte. O problema sobre as reclamações é o total falta de conhecimento das regras de jogo. Nenhum jogador acompanha as mudanças que acontecem anualmente nas regras do jogo. Imagina as regras da sua maneira. Isso é verdade. A regra ninguém acompanha. A regra ninguém acompanha. Mas uma coisa eu digo. Eu sempre aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa com um chefe que uma vez, quando ele chegou, disse assim. Era hoje. Olha, você vai tomar de conta de uma equipe e você vai fazer um trabalho que se chama inventário. Esse inventário aí é um setor que ele é coligado ao departamento jurídico. E você vai fazer um trabalho onde você vai fiscalizar uma loja que eu trabalhava na época no grupo Pão de Açúcar. Então, você vai trabalhar com uma equipe que vai fiscalizar uma loja do fio, do grão de areia ao mais alto daquela empresa. E não admitimos erro. E não admitimos erro. Então, a gente ia para lá naquela condição de fazer aquele trabalho. Então, quando a gente ia lá, a gente ia com aquela responsabilidade, aquela responsabilidade de fazer aquele trabalho de forma séria, obedecendo também as regras, porque também tem regras, e essas regras todas a gente faz. E ele dizia uma coisa muito importante que eu aprendi, inclusive, isso aí. Ele dizia, olha, de tudo que acontece, de tudo que você aprendeu, de toda regra que você fez, de tudo, tudo, tudo mesmo que você aprendeu, mas tem uma aqui que você precisa levar com você. O bom senso. O bom senso. E, realmente, o bom senso, esse aí é uma coisa que você não aprende em faculdade, esse você não aprende em canto nenhum. Ele aparece para você e você tem que adotar. E você tem que saber para tomar a sua decisão numa hora que é preciso. Você tem que ter o bom senso. É a coisa também até mesmo do hábito, quando tem assim um lance que, digamos que ele esteja longe, que a decisão é dele. Ele tem que usar o bom senso nisso aqui. para não prejudicar nenhum nem outro, não prejudicar ninguém, isso aí. As regras existem. Ninguém quer impor nada. Ninguém impõe aquela coisa de você tem que fazer. Não. Tem que deixar você. Eu acho muito bonito o trabalho de um árbitro, quando ele toma aquela decisão sensata em um jogo de grande responsabilidade. Está vindo aí o Interbairro. Olha só. O Interbairro, toda vez que eu acompanho, eu observei que o Interbairro são os jogos de mais pegada que tem, como qualquer outro campeonato. Por quê? Porque é para isso que os caras já entram mesmo, cada jogo do Interbairro, cada rodada, é uma decisão. Cada jogo no Interbairro é uma decisão. Então, os caras já entram ali para realmente, para ganhar. Aí vai exigir do árbitro muita atenção e muita sensatez. Eu quero parabenizar aí aos árbitros que se uniram aí, o José Guão Ribeiro, a Alarfe, junto com, peço que o amigo, essa foto dos amigos aqui do árbitro, que estou olhando aqui também, todo mundo junto aí, pronto para essa missão aí. Olha que é uma missão mesmo. É uma missão aí nesse grandiosíssimo campeonato que é considerado como a Libertadores do Amador. Então, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Então, resumindo aqui a minha história do jogo que vai acontecer neste final de semana, eu convoco vocês para estar comigo vai ser lá no campo do Enharol, lá no alto do Itapiracó. E nós vamos estar lá para levar as emoções lá desse jogaço que vai acontecer. Agora, olha só. Esse jogo, essa final, o presidente lá trouxe um árbitro lá de Alcântara. É, hábito, um árbitro importado. Está trazendo aí um, está trazendo um árbitro e é um árbitro da FMF. É um árbitro da FMF, da Federação Maranhense. Está trazendo para apitar o jogo lá. Ah, é Rodrigo, né? O nome do homem é Rodrigo. A gente vai bater aí. Eu vou lá ver. Nós vamos acompanhar esse trabalho dele. Ele vai apitar essa final. Significa ser um jogo também bacana. É um jogo bem pegado. É final de campeonato, claro, né? Pois é. E na Vila Esperança, lá tem o time do Verdão que vai enfrentar a equipe do time do São Jorge nessa grande final de campeonato. Falei também que vai começar aí a Copa Inverno lá da Vila Luizão, né? A Vila Luizão também já vai começar. Olha, vai começar também o campeonato lá na Pissarreira, né? Na Pissarreira, sim. Na Pissarreira. Recebi aqui a tabela, né? Da rapaziada. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Carlos Alberto. Valeu, Carlos Alberto. Obrigado. Então, olha só. Os jogos que vão acontecer lá vai começar no dia 21. Pelo grupo 1 tem as 8h30, tem Nacional e Juventude. Às 10h tem Gaviões e Chelsea. Às 14h30, Jaguarima e Marisca. Às 16h tem Grêmio e Paulista. Valeu. Boa noite, meu nome e companheiro. O grande Sima. Sima Júnior. Ah, esse aí. É um grande hábito, né? Esse aí também é outro. Tem uma grande história aí do nosso futebol. Bom, aí na Pissarreira, né? Muito bem. Ó, o seu Francisco também, depois que terminou o campeonato lá, ele agora vai estar preparando aí para a Copa, para o Campeonato Oficial, né? Lá da Vila Sarney, né? Que já vai se preparar para essa temporada do ano de 2024. Na Matinha teve nesse final de semana apenas um jogo que foi a equipe do Jota Master empatou em 2x2 com a equipe do Caetampa. A próxima rodada vai acontecer no próximo sábado com três jogos. No Campo da Matinha, lá do Fluminense, joga às 16h Ventania e Fluminense. No Campo do Canto da Ilha, tem às 16h Glacial e Campo da Ilha. No Campo do Cruzador, joga às 16h Quinta e Ventania. Olha, jogão de bola, hein? Agora, o meu amigo, né? Roberto, lá do bairro do Coroadinho, ele estava me dizendo aqui que vai ter um campeonato, né? De Itapera, né? De Itapera? Parece que é de Itapera. E eu perguntei para ele a respeito do campeonato que estava acontecendo lá para o lado do coqueiro, né? O campeonato que aconteceu. Ele me disse que o campeonato lá não terminou. Eu perguntei que na época, quando eu estava, quando eu também sempre estava em contato com a galera de lá, que era o Esquerdinha, que era o grande responsável, mas parece que ele não era mais. Ele terminou a competição lá, que eu fiz a cobertura, e depois, dois meses depois, começou uma nova competição e parece que essa competição não chegou ao final. Mas nós vamos procurar também para saber aí sobre esses grandes campeonatos. E outra coisa também, galera, olha, eu passei ali no campo do Tocão aqui, aqui no Jardim São Cristóvão e o campo, rapaz, está mais ou menos, mas já dá para fazer uma, já dá para fazer uma brincadeira porque lá já está acontecendo isso. E fiquei sabendo que lá o presidente agora é o Joca, o Joca é o novo presidente aí do Departamento de Esporte lá do Jardim São Cristóvão. No Coroadinho, eu estou sabendo que também já teve uma eleição e entre eles o Arlan Brandão é o vice-presidente lá, aqui do Coroadinho. E no Anil, e no Anil, até agora ninguém sabe quem é quem para comandar, para comandar aí o, para comandar esse, esse departamento. eu inclusive ontem eu vi o Mauro Sérgio que eu perguntei, e aí Mauro Sérgio, você tinha ganho, ele só disse assim, me tiraram, me tiraram, me tiraram. É isso aí. Bom, meus amigos, então era tudo isso que a gente falou para vocês, mas eu quero que vocês participem também, amanhã eu vou trazer mais informação, amanhã nós vamos trazer, eu vou falar do campeonato, ah, eu quero mandar também um grande abraço para toda essa galera lá do Barra Disso, lá de Santo Inês, que mandaram informações aqui para mim, Alex também, nós estamos acompanhando, tem uma matéria no jornal sobre a conquista do time, do time lá do jogada da sorte. Ah, Joãozinho Deque, ah, Joãozinho Deque, isso, um grande abraço a ele, e o, e o, e o vice é o Arlan Brandão, ganharam aquela, a eleição de lá, que aliás, o Coroadinho, em tempo de outrora, na época até do, do, do saudoso, saudoso Roberto Santos, eu fiz muita, eu fiz muito trabalho ali, só tem uma coisa no Coroadinho que eu ainda não fiz ainda, foi ir na festa dos hábitos da lá. Aliás, não, já fui uma vez só, foi uma vez, né, eu tenho até aqui, é, eu tenho até, por coincidência não, olhando, eu até vi aqui, umas, umas gravações que eu fiz naquela época lá, teve até um time, os hábitos jogaram lá no campo do Jaizão, é, também foi a única vez que eu fui, mas às vezes é o tempo, é, o Brasil Ribeiro sabe, ele entende, né, aí não deu para mim, teve, e também que às vezes quando eu vou, quando eu vou, na, na, no, aí, na, na confraternização da rapaziada, não dá para ficar até mais tarde, porque tem outro compromisso aqui, eu sou muito compromissado com, principalmente para estar na produção aqui, estou diante da rádio, para sair daqui, já vou fazer um programa, fazer o jornal, fazer o programa da madrugada, preparar o jornal, fazer o jornal, fazer as matérias, e assim a gente vai levando. É, nós temos que marcar assim para, para receber essa homenagem aí, né, foi, também acho que foi a única homenagem que eu não recebi, ah, tem também lá do, do, do Hélio, né, o seu Hélio também, sobre o Diário, o saudoso Zé Raimundo, uma vez que tem uma festa, ele disse, Araújo, eu tenho um prêmio, eu tenho um presente para te dar, pois o homem não me deu em vida, e, pois, Deus o levou, que Deus o tenha, sempre tranquilo, e eu recebi o presente na mão dele, quem me deu foi o Reizinho, aí eu disse, aí Reizinho, esse presente que você está me dando aqui, estava guardado aí há quantos anos, porque, isso aqui ainda foi da época do, do nosso querido, Zé Raimundo, né, foi ele que disse que tinha esse negócio para mim, e pelo que eu estou vendo, é o mesmo, né, mas está bom, galera, então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, tá, mas amanhã nós vamos estar de volta, vamos tentar, fazer com que sempre o esporte seja essa coisa bonita, não essa coisa de violência, a gente tem sempre que estar alegria, dizem que, dizem, que o futebol é alegria, então ele tem que continuar sendo, ele tem que ser alegria, tá, a gente sempre está naquela, de se divertir, é uma diversão, galera, é uma diversão, olha, outro dia alguém me perguntou aqui, né, um dos meus ouvintes, e também telespectadores, ele perguntou assim, sobre essa questão do futebol amador, qual era a origem do futebol amador, qual era a origem do futebol amador, eu digo, olha, eu vou te dizer uma coisa, francamente, tirando daquilo que eu vejo, desde 2005 eu comecei, o futebol amador, ele não tem assim, a origem do surgimento, como surgiu, como apareceu, porém, as peladas, aquelas peladas que todo mundo batia, porque eu dei de 1970, agora aí sim, e de 1970, a na estrada de ferro ali, naquele terreirão ali, era todo dia, de segunda a sábado, eu e mais uma turma, a gente, como eu repeti isso aqui várias vezes, eu estou dizendo aqui de novo, a partir das 14 horas, sagrado, sagrado, a gente ia bater aquela peladinha, ficava, a gente ia entrar pela noite, e estava tudo escuro, mas a gente estava jogando lá, e era, bola caindo, bola caia, ninguém corria, quantas pessoas lá não cortaram bola, era aquela briga toda, bom, ali começava, era todo mundo descalço, era só de calção mesmo, de lá para cá, o futebol foi se desenvolvendo, começou agora, todo mundo mentindo, tal, bom, se tem as notícias todas, é assim, agora, eu sei que tem muitas pessoas, o próprio Josemão Ribeiro, que já é uma pessoa, que também, teve nesse, nesse embalo, dessas peladas, passou profissional, essas coisas todas, ele tem hoje, é um grande conhecedor também, não só do futebol, como também na grande área, do, da arbitragem, ele, essa turma boa aí também, como meu amigo Carlos Magno, também é outro, e enfim, toda essa turma boa aí, eu tenho certeza que conhece, demais, esse, uma parcela da história, desse grande, desse imenso movimento, do futebol amador, então galera, valeu, vou ficando por aqui, a todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe, proteja cada um de vocês, que vocês realmente, descanse tranquilo, nessa noite de quarta-feira, e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, daqui a pouco tem, tem um, tem um Flamengo, Flamengo, vai jogar com ele na Libertadores, só que eu sou, eu sou São Paulino, sou São Paulino, estou pelo São Paulo, pelo time, que teve mais títulos, até agora ninguém, ninguém, mas ninguém pode dizer assim, não, não, tem que, primeiramente, chegar até onde hoje, está o São Paulo, o São Paulo, é o único time brasileiro, que ganhou, todos os títulos, todos, sem, qual o título, que falta para o São Paulo ganhar, qual, 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 digam, não tem mais, então, mas não acabou, o São Paulo continua ainda, sendo essa grande força, grande, Jean, esse Jean, não, esse é o São Paulo, agora, tem aí o campeonato maranhense, time do Tum Tum, ganhou a primeira, agora vai pegar, agora o Maranhão recebeu, o Sampaio agora, vai só esperar de camarote, o moto, o moto, não deu certo com o moto, mais uma vez, está fora, não tem mais nem competição, com o moto, não é isso? Então galera, valeu, muito boa noite, já me despediu mesmo, estou me despedindo de novo, porque nós estamos aqui, na nossa sequência, da nossa resenha esportiva, no nosso canal, no Instagram, Facebook, Youtube, Youtube, e também do, não é mais Twitter, agora é, X, como é que chama, X, como é que chama, X, X o que que é, aliás, está tendo uma confusão dele, mas nós estamos, com o nosso futebol, nós também estamos tentando, e também nós estamos aí, no Pinterest, né, estamos, aonde, aonde, tem canal, que a gente pode levar, as redes sociais, que a gente pode levar a informação, desse grande movimento do futebol amador, que acontece aqui no Maranhão, que já começa a ser conhecido aí, em todos os cantos, do mundo inteiro, que nós estamos indo, além fronteira, é, para todo mundo saber, que aqui tem um grande movimento, que é o futebol amador, no sábado, no domingo, e durante a semana, aí a galera toda está, batendo aí as peladinhas, tranquilo, mas continua, valeu, um grande abraço,